Primeiro episódio, Group Stack, vamos mexer no ninho de marimbondo, cara. Agora a gente tá aqui pra falar mal de todas as ferramentas de marimbondo. Eu tô brincando, tô brincando, não é isso? Inclusive, ó, a gente já vai deixar os dados bancários aqui, se você quiser que esse vídeo saia do ar. É, daqui a pouco o site vai ser hackeado, alguma coisa assim acontece. Não, brincadeiras à parte, a gente sabe que a gente tá vendo uma revolução em vendas e marketing, né? E nunca se investiu tanto em tecnologia, nunca se teve tantas empresas de TI convencional comprando soluções de marketing e vendas. E o nosso objetivo agora é a gente falar, cara, do primeiro passo que a gente vê as pequenas e médias empresas dando em direção a ter tecnologia dentro dela, que é a famosa Market Automation, ou ferramenta de automação de marketing. A gente viu a RD Station nadando de braçada sozinho, criando esse mercado, mas agora a gente começa a ver tanto players internacionais chegando, quanto soluções nacionais surgindo e esse oceano, onde era um oceano 100% azul, começa a ficar, no mínimo, meio rosa, né? É, exatamente, exatamente. Lembrando que, então, quem assistiu o último vídeo, que a gente espera que tenha visto, né, a gente passou um... Vou deixar o link aqui embaixo pra quem não viu. A gente passou um dever de casa, ainda dá tempo de fazer esse dever, que é assistir, tem assistido, na verdade, um vídeo que a gente já fez. Sim, temos um live, é. Ou ler o conteúdo que a gente fez, que é como montar um stack de marketing e vendas na sua empresa, no blog.bitvstack.net. De novo, o link vai estar aqui embaixo de novo. Mas, resumindo, eu só tô dizendo isso porque a gente tá até olhando pra ele, tem todo um visual aqui. É, ficou bem legal o material, cara. Teve muita gente da comunidade que falou sobre ele, assim. Foi um negócio... Ele é 10 mil vezes mais perfeccionista que eu, eu ficava perturbando. Cara, vamos lançar, vamos lançar. Não, calma, ainda não tá bom. Eu não tenho que me segurar, só que eu sou acelerado, né, cara? É, é. Não, mas é que valeu a pena a gente... A gente olhou de uma forma bem holística, né? Sim, sim. E isso é o nosso objetivo aqui nesses vídeos, né? A gente olhar... Ferramenta tem cada vez mais, mas o ponto é a gente pensar quando é a hora certa de usar qual ferramenta pra qual tipo de empresa, pra qual tipo de time. Cara, eu, na Uidologos, eu vi um negócio assim... Não me lembro de onde que era o cliente, mas o cara falou... Eu acho que era de Brasília até, não sei. Tiago, eu comprei o RD Station e não tive nenhum resultado. Eles me enganaram. Falei, cara, quando o cara fala assim, é alguma coisa errada. Me explica isso. Ele falou, não, porque eles falaram que o negócio já era lead e tal, paguei seis meses, não veio nenhum lead, não entendi o que ia acontecer. Imagina, né, cara? O cara não entendeu nem que ele tinha que criar a landing page, produzir conteúdo. Não adianta. A gente sabe que a ferramenta sozinha não vai fazer mágica. Ela não vai fazer surgirem leads dentro da sua empresa. Mas o nosso objetivo desse vídeo é explicar o que é marketing automation, como é que funciona essa brincadeira, e quais são as opções que existem e como é que você escolhe, tá? Então, a gente criou até várias subcategorias ali, mas a gente decidiu focar hoje na automação de marketing, porque é uma das principais aí, né? É, eu vejo como uma importante porta de entrada, né? O Aaron Ross, da Universidade Previsível, ele fala muito que uma grande quantidade de leads perdoa qualquer pecado, né? Não sei se tu concorda. É um bom começo. Então, assim, gente, para quem não conhece o que é marketing automation, nada mais é do que uma ferramenta que trabalha para automatizar a rotina de marketing. Basicamente, o que ela precisa fazer é, ela cria páginas de captura, que a gente chama de landing page, né? Aquela página que tem um formulário e o objetivo dela é fazer você deixar os seus dados. Ela dispara e-mails para a base. Muitas vezes ela tem rotinas de automatização, então você pode criar o que a gente chama de fluxo de automação ou fluxo de e-mails, onde o primeiro dia dispara um e-mail X, o segundo dia dispara um e-mail Y, e assim ela vai simulando uma interação, muitas vezes escrito na primeira pessoa, com o objetivo de te levar para um outro conteúdo onde a gente captura novamente informação e pega mais dados sobre a sua empresa. Isso é a lógica do que é uma ferramenta de marketing automation. Você complementa com alguma coisa ou você acha que for? É isso aí mesmo. Aí a gente entraria muito na parte estratégica, que é muito importante, mas aí todo mundo tem que fazer o desejo de casa, né? Total. Antes de escolher a ferramenta, você tem que saber toda a sua estratégia de atração, nutrição de leads, relacionamento e tudo mais. Então o que a gente avaliou? A Weber, o Maltic, o Campaign Monitor, o Pardô, o Infusion Software, RD Station, Pips, Lead Lovers, Mailjet, Marketo, o ShareSpring e a HubSpot. Essas foram as ferramentas que a gente citou e que a gente deu uma observada. Você está com algum review? Você tem algum ponto aí que você queria citar sobre essas ferramentas? Sim, a gente tem algumas reviews aqui do Bitbistack. Vocês também podem ver na plataforma bitbistack.net. Todas as reviews são abertas. Mas eu acho que vale antes da gente pular em algumas reviews aqui, a gente falar um pouco de... A gente tem um espectro aqui da mais simples à mais complexa, né? A ferramenta de quem está começando é da empresa rica já, digamos assim, né? Para todos os bolsos e para todas as necessidades de complexidade. Não sei se você vai concordar, mas eu acho que um começo que eu tenho visto, principalmente às vezes startups que estão começando, que tem restrições de budget, né? E às vezes tem um desenvolvedor disponível. É o Maltic. Sim, total. É um bom começo. É, o Maltic, ele é open source, né? Eu tenho um grande amigo meu que é o Delfino, que ele fala que o Maltic um dia será o que o WordPress faz para a blog e o Maltic irá fazer para a automação de marketing, né? Ele é um pouco hard user, hard code, né? Então tem uma série de coisas ali que está melhorando a parte de landing page e tal, mas que você faz muito na unha. Mas ele já tem funcionalidades bem avançadas, como construção de fluxo de automação de maneira visual, com drag and drop, arrasta e solta. Ele tem uma série de pequenas funcionalidades muito boas, mas é um open source. Então, como o Edu explicou, você vai ter um investimento um pouco maior na ponta de desenvolvimento para você poder ter esse negócio funcionando, né? Exatamente, exatamente. Eu não sou desenvolvedor a propósito, então nem consigo falar muito dessa parte, mas é o que a gente vê nas empresas que estão começando. Então, se você está começando, tenho certeza que você tem preferência de alguém que consegue lidar com a parte técnica. Vai precisar de uma ajuda técnica, né? O que você botaria na cadeia aí como próximo? Talvez um lead lovers ali no meio, né? É, o lead lovers, ele cresceu mais com produtores, infoprodutores, né? Ou criadores de produtos digital. Ele tem uma sequência um pouco diferente do RD, que é mais orientada para lançamento. Então, o funil de lançamento, ele é um pouco diferente do funil de marketing de conteúdo convencional. Ele tem limites temporais muito claros, e o RD não trata tão bem essa parte de limite temporal, de como, por exemplo, você definir que um determinado produto vai sair do ar num horário, entendeu? O RD, ele cria as rotinas, mas elas são mais atemporais. Por exemplo, você baixou um material, você vai receber uma sequência de e-mails, mas não está tão preocupado com que data esses e-mails vão chegar, entendeu? E sim, seguindo a regra que você criou no teu fluxo de automação. Como você compararia com o Infusionsoft, que você usou, né? Sim, sim. Então, o Infusion e o Lead Lovers, eu vejo que o Infusion é uma ferramenta um pouco mais avançada que o Lead Lovers. Mais cara também? Mais cara. Ele é muito completo nessa parte de automação, ao ponto de conseguir pegar check-in, check-out do carrinho, ao ponto de você fazer, disparar uma rotina a partir de uma API. Então, ele é muito avançado, ele é bem robusto. Ele tem a parte de CRM já pronta, que o Lead Lovers não tem, ou pelo menos não é tão avançada quanto a do Infusion. E o Infusion passou por um problema muito sério um tempo atrás. Ele foi invadido por hackers e aí violaram base e tal. Foi uma crise enorme. Muita gente migrou durante esse período. Teve gente que perdeu dinheiro pra caramba. Então, assim, ele teve a imagem dele um pouco abalada, mas, particularmente, eu gosto bastante, já usei. Por exemplo, pra live, pra webinar, que você tem data e horário que você precisa mandar, você consegue marcar isso muito bem. E é uma coisa que hoje eu ainda não consigo fazer no RD. Não sei se o RD está evoluindo nessa ponta, mas hoje ainda não consigo. E aí vem o principal, talvez o mais popular do Brasil, pelo menos, na categoria, um dos top populares na Bitbistack, que é o RD Station. Eu até posso falar algumas reviews aqui, mas eu sei que você é um grande usuário aí. Putz, cara, eu sou fanzaço da galera do RD. Fui o cliente, sei lá, 12, 13, alguma coisa desse tipo. Então, a primeira vez que eu fui lá, eles estavam no Celta, pequenininho. E é engraçado, assim, que tem um pouco do apego emocional, porque se mistura com a história, a ferramenta, e a gente viu a ferramenta começar, assim, muito simples, sendo basicamente um disparador de e-mail. E hoje, cara, no último Summit, o Eric apresentou a plataforma RD, abrindo o código pra uma comunidade de desenvolvimento, assim como a Salesforce fez lá atrás com o force.com, a RD está com essa visão de trazer, criar um ecossistema de aplicações que vão se conectar nele. Então, assim, esse é o grande passo, né? Quando a gente passa a ser um provedor de negócio pra outras empresas. Então, o RD, na minha opinião, é uma ferramenta muito boa, que vem tendo uma evolução muito grande. A parte de landing page, que é um negócio que a galera criticava, que não tinha tanta ferramenta, assim, tipo, de você ir editando na hora ali. Eu estou usando agora e estou vendo que evoluiu bastante. A parte de automação melhorou muito. Então, assim, hoje você tem fluxos muito mais inteligentes. A parte de segmentação também está muito boa. Tem um desafio ainda na ponta de dados, né? E aí eu não posso falar se é 100% culpa da RD, porque a gente sabe que o Google tenta tirar o máximo de informação possível pra fazer você gastar dinheiro nele, ou pra fazer você não dominar a ciência da busca. Mas eu considero que um ponto ainda de evolução que a RD precisa buscar é conseguir entregar informações mais assertivas, né? Então, cara, é muito comum que uma parte considerável da base venha como origem desconhecida, tá? Muitas vezes acontece erro de configuração, a pessoa não bota o lead tracking lá corretinho e tal, mas mesmo assim é bem difícil a gente ter com segurança esse tracking da onde efetivamente veio o lead e saber as campanhas que funcionaram e que não funcionaram. Mas pra quem está numa fase ali inicial à média, o RD atende perfeitamente, tem um excelente custo-benefício, é a ferramenta que eu indico pros meus clientes, é a ferramenta que eu uso no Growth Machine e que muitos dos meus clientes de consultoria estão usando hoje. Ótimo. E aí chega um momento que RD não comporta mais, né? A gente vê que chega algumas empresas que chegam ou num certo tamanho ou numa certa complexidade. Eu vejo alguns indo ou pra uma Sharpspring, pra um Pips, ou por soluções maiores, HubSpot, ou tem até algumas que a gente não colocou ali. Ah, o seu próprio Pardô. Assim, cara, HubSpot é o benchmark, é a grande referência. Começou com tudo isso. Começou com tudo, fizeram IPO, então assim, estão num outro patamar, tanto de código, quanto de produto, quanto de empresa. É uma solução mais cara, né? Você precisa... O fato do dólar ali sempre complica um pouco mais, mas ele tem realmente, assim, ele está num outro patamar, tanto nessa parte de analítica, quanto de criar as automações e os fluxos. O RD está indo, assim, muito bem, cara, está se aproximando, mas realmente, cara, a partir de um determinado nível ali de operação, é um caminho natural que a gente vê a galera fazendo. E outro ponto interessante a se olhar é que aqui a gente ainda está falando de marketing, mas algumas dessas ferramentas têm o seu CRM, né? Então o próprio HubSpot, ele começou lá com um CRM gratuito, né? E foi uma estratégia pra as pessoas entrarem... Eu tive a impressão, pelo menos, entrarem no CRM e passarem a usar. É um lead generation no final, né? É. O próprio Pips também é uma ferramenta que tem não só a parte de automação de marketing, mas eles também têm um pouco de sucesso do cliente, parece que tem também um pouco da questão de CRM. Então algumas tentam ir por esse lado all in one, né? Tem que englobar várias... Basicamente abraçar o comercial. Reza a lenda que a RD, em algum momento aí, vai lançar o CRM, né? A gente não sabe se você está perto, se está longe, mas é um desafio, né? Primeiro, porque existe hoje um ecossistema dentro da RD, então se você olhar, por exemplo, no Summit, você estava lá, cara, sei lá, talvez 40% dos expositores eram empresas de CRM, né? Eu imagino que vai ser um CRM semelhante ali, o do HubSpot, que é mais simples, que, tipo, você não consegue substituir por uma ferramenta madura, né? Mas em algum momento eu acho que deve ser um dilema que eles têm, né? Porque, sem dúvida nenhuma, é uma opção clara de upsell, né? Você tem um CRM, então você pode trazer um ticket melhor, mas, ao mesmo tempo, você tem um ecossistema que eu não sei como é que vai olhar para isso, né? É, a gente vai ter um vídeo que a gente vai falar só de CRM, de passagem. Legal, legal, legal. Talvez a gente deixe uma dica final para o pessoal. Vamos deixar uma dica. Cara, eu te aconselho a pensar na tua maturidade, no teu momento e as rotinas que você precisa fazer, tá? Então, assim, as empresas grandes chamam isso de RFP, mas, assim, quais são as funcionalidades essenciais para a tua estratégia de inbound marketing? E aí tenta perseguir isso. E sempre tentando casar a tua capacidade de investimento com o quanto você pode gastar com produção de conteúdo, com a ferramenta e com as demais iniciativas que você precisa fazer. Se você tiver dinheiro só para comprar a ferramenta de marketing automation, dificilmente você vai ter um resultado, a não ser que você consiga produzir o teu conteúdo. Então, pensa que um projeto de inbound marketing envolve tudo. Não só o conteúdo, mas a produção, o lançamento, a mídia paga, as redes sociais, o design. E aí você precisa pensar nessa combinação, senão esse negócio não vai funcionar. Acorda? Exatamente, exatamente. Beleza, galera? Até o próximo e vem com a gente. Boa, pessoal. Valeu. Próxima compra de vocês de automação de marketing, olhem lá no btbstack.net que tem uma série de reviews para ajudar vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí